Oi meus amores, tudo bem gente? Encerro mais um vídeo aqui pra vocês Bom gente, hoje é sábado, eu vou mostrar pra vocês um pouco do nosso dia hoje Hoje tem algumas coisinhas pra organizar aqui em casa, então eu resolvi gravar pra vocês Que eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo, quando eu posto vocês interagem bastante E então eu resolvi gravar pra vocês Mas antes de começar esse vídeo eu vou pedindo que deixe o like, se inscreva aqui no canal você que não é inscrito Convido vocês a me seguir também lá no meu Instagram, que sempre lá eu tô postando vídeos de receita Tem uns conteúdos bem legal lá, então já me segue lá pra você acompanhar tudo, tá bom? E é isso gente, então eu vou iniciar mais um vídeo pra vocês Vocês já perceberam, né? Fiz a sobrancelha ontem, fiz rena e ficou assim Daqui a pouco ela dá uma clareada, no momento tá escuro, mas depois ela vai dar uma clareadinha Bom gente, eu vou começar organizando aqui na cozinha Ontem eu não fiz nada, nada, você sabe o que é nada? Nem comida eu fiz ontem, gente, porque já tinha comida pronta, então eu nem fiz Então gente, a casa está um pouquinho, muito, mais ou menos, não sei Mas a casa está bagunçada, então eu vou gravar pra vocês como é que tá O quarto não está bagunçado, eu vou só passar um pano no quarto, mas a sala, a cozinha, o banheiro Está bagunçado, eu tirei até a água da piscina também Eu esvazi a piscina também pra limpar, pra gente encher de novo Pra amanhã, domingo, né? Eu não sei nem como é que vai estar, porque o tempo já está meio maluco hoje Ontem estava um sol de rachar, hoje já está aquela friagem, já está dando um ventinho bem geladinho Então, Rio de Janeiro é assim, gente, meio maluco na questão de tempo Então é isso, eu vou começar lavando as louças, vou limpar o fogão, vou limpar aqui, tudo, tudo, tudo Então, bora lá pro vídeo, gente, que tem muita coisa pra me ver Dizendo o que tá olhando aqui, é a noite em mim. Então, vamos lá para muito baixo, não é assim, gente, eu sou um professor Sim, eu sou uma vez, com uma vez, eu estou a relaxar com você Sim, eu sou um set de rostar, porque seria um solos E aí, é, 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 é o tempo a gente, que tem muita coisa lá atrás Bom, gente, terminei de organizar a cozinha Está assim, lavei todas as louças Deixei tudo entulhado ali, depois eu guardo Limpei o fogão, né? Mostra pra vocês Eu limpei o fogão e troquei papel alumínio também Coloquei outro Aí coloquei esse paninho que eu achei a coisa mais fofa do mundo Aí coloquei aquele outro Que eu uso pra secar a mão no dia a dia Esse aqui é mais pra enfeitar Limpei o micro-ondas também, nem mostrei Organizei ali embaixo também Organizei aqui a mesa e deixei aquele puff Ali embaixo Aqui já estava organizado, que eu organizei Semana passada, então já estava tudo ok E é isso, gente, varri o chão Eu limpei, aí também passei um pano aqui Na geladeira, por fora Porque pra limpar por dentro eu vou limpar outro dia É isso, a cozinha já está ok Agora, gente, eu vou pro banheiro pra organizar lá Gente, aqui no banheiro eu não vou lavar Vou só passar uma vassoura, passar um paninho Porque eu lavei essa semana, então eu vou dar só uma organizada de leve Dar uma organizada ali na pia Trocar o lixinho, passar só um paninho ali Com álcool no vaso E organizar aqui, que sempre está uma bagunça, gente Mas não é eu não, é o meu marido, tá? Botando culpa no meu marido, coitado Vou dar uma limpada ali naquele armarinho dos papéis E é isso, gente Só uma organizada aqui de leve Bora lá Deep in the shadows Gente, deixa eu dar uma ativa pra vocês Antes de colocar o saquinho de lixo Eu faço isso Eu pego um pedacinho de papel higiênico Pego o meu desinfetante Eu vou usar esse daqui Aí eu dou uma molhadinha nele, ó Mordo ele todo Aí eu coloco o fundinho da lixeira Aí eu coloco o saco de lixo E aí toda vez que você faz ver a lixeira Sai aquele cheirinho Aquele cheirinho de luz Desenfeita o saco, cheiro de fogo Não tem aquele cheiro de Cheiro ruim, sabe? Temos uma companhia aqui Como vocês estão vendo Ele tira todos os papéis daqui E bagunça tudo, gente Então eu tenho que ficar organizando sempre Por isso que eu limpo Porque também ele vem com a mãozinha suja E limpa, suja tudo, né? Oi, pichuau Eu tô ajudando minha mãe a lavar o banheiro Só que não Bom, o banheiro também já está limpinho Limpei o vaso com álcool Limpei o vaso com álcool Nem mostrei, mas eu passei álcool na tampa Limpei o cheirinho Troquei Aí coloquei esse paninho Pra gente sair do banho Nós vou colocar o joguinho de tapete agora Daqui a pouco Organizei aqui a pia também Limpei Organizei aqui Tirei o pó também aqui desse armarinho Falta ter que comprar mais papel Pra colocar Organizei aqui também, ó E limpei o chão E passei um desinfetante no berrifador E é isso, gente Banheiro também já está limpinho Cozinha e banheiro organizados Agora eu vou pra sala Porque também tá uma baguncinha lá E no quarto eu vou só passar pano Porque já tá organizado E é isso Vou começar agora Já tô suada Então eu quero desistir dessa faxina já Mas Foco, né? Então, gente Bora lá Vou mostrar pra vocês Como é que tá a bagunça na sala Eu tô tentando aqui botar um negócio Como quer Mas eu não vou conseguir Bom, gente Essa é a situação da sala atualmente Aqui a minha mesa está organizada Eu tento manter sempre organizadinha Porque sempre eu tô aqui fazendo alguma coisa Escrevendo alguma coisa Então eu sempre tento manter organizadinha Eu coloquei a minha lixeirinha aqui no cantinho Vou passar uma vassoura Troquei o Nicolas agora E deixei a fralda aqui Vou tirar o tapete pra bater Vamos guardar os brinquedos Eu comprei esse baú, gente Pra guardar os brinquedos deles Que eu falei pra vocês Que eu estava sem Aqui em cima é acolchoado O Arthur colocou o Nicolas aqui dentro Tira ele, filho Pra eu mostrar Ó, a gente colocou já Alguns brinquedos aqui E ele é assim Gente, ele é tipo um puff Dá até pra sentar Eu acho E ele é acolchoadinho aqui E aqui, gente Ele é assim, ó Ai, esqueci o nome Que fala isso aqui Que é bom que respira Os brinquedos Não ficam abafados ali dentro E ele é bem grande, ó Dá pra caber Bastante brinquedo Cabe bastante brinquedo nele E é isso, gente Então bora lá Vou arrumar essa bagunça Limpar essa escadeira Passar um paninho E varrer esse chão Passar pano Enfim Bora lá Oi Oi Vocês gostaram? Gostei Você gostou, neném? Bom, gente Terminei de organizar a sala Tirei o tapete pra bater Agora tá limpinho Limpei o chão também Como vocês acompanharam Aí coloquei o puffzinho Das crianças aqui, ó De brinquedos Deixei aqui nesse cantinho O meu tripé tá ali em cima Aí limpei as cadeiras também Ó Tudo ok por aqui E a mesa já estava organizada Como vocês tinham visto no começo Então, gente A sala também Já está arrumadinha Sem bagunça Ó Nosso sábado vai ser o quê? Com casa Limpa Maravilha Agora, gente Eu vou passar um pano no chão Aqui do quarto O quarto está arrumado Não tá bagunçado, tá vendo? Tá tudo organizadinho Graças a Deus Eu só vou passar pano mesmo Com um cheirinho Pra ficar gostosinho O cheiro no quarto, sabe? Então é isso Bora lá O Nicolas está aqui no chão Então bora lá Passar pano nesse quarto Ó Bom, gente O quarto também já está Todo organizado Passei pano também O chão está limpinho Tá um cheirinho muito gostoso Aqui Muito bom, gente Cheirinho de limpeza No nosso quarto É isso Tudo Organizado É bom demais, né? Bom, gente Finalizo a minha faxina Aqui pelo quarto Bom, gente Terminei também De arrumar o quarto Eu falei pra vocês Que eu ia Esvaziar a piscina Pra lavar Pra gente encher de novo Então já fiz isso Já esvazi ela Ó Já lavei Coloquei ela aqui fora Mexi ela em pézinha aqui Porque eu só vou botar Pra encher a noite E é isso, gente Então a piscina também Já está lavadinha Lavei também Bastante roupa Ó Tem roupa aqui Nesse varal Tem roupa ali E também tem roupa Aqui nesse varal Então, gente Como vocês perceberam aí Eu fiz bastante coisa Só que não tem como Mostrar tudo Bota aqui, filho Pra segurar a porta Não tem como mostrar tudo Pra vocês Então eu mostro aí O que dá E também o vídeo É acelerado Então vocês não tem Nem noção Do que eu já fiz hoje Gente, já fiz muita coisa E é isso Então eu vou finalizando Esse vídeo por aqui Porque eu quero postar ele Ainda hoje pra vocês No sábado Eu não sei se eu vou conseguir Então se vocês ver Hoje no sábado Porque eu consegui Claro, né Então é isso, gente Eu peço que vocês Não esqueçam de deixar o like Que é muito importante Aqui pra divulgação Do nosso canal E convido a vocês também Que ainda não se inscreveu Aqui no canal Se inscreveu Pra você fazer parte Dessa família maravilhosa Me siga lá no meu Instagram Que lá eu sempre posto Vídeos de receitinhas Super legais Interajo com vocês Nas histórias E é isso, meus amores Então um beijo E até o próximo vídeo Tchau Agora vou tomar um banho Porque eu tô suada Tô fedendo Tô descabelada Beijo Tchau